Pequena Mari, viajante O mundo somos nós Êê, mundão Que tempo tem o mundo? Que tamanho ele tem? Se o mundo são flores Em som de flores vive alguém Que cor tem o mundo? Que cheiro ele tem? Se tudo fosse perfeito Não teria o mesmo efeito Mas nesse mundão Se você tem imaginação Sua luz vai brilhar de amor Seja em risos ou em forma de flor E nesse mundão As estrelas te dirão Que você pode sonhar E se deixar perfumar Êê, mundão Que tempo tem o mundo? Que tamanho ele tem? Se o mundo são flores Em som de flores vive alguém Que cor tem o mundo? Que cheiro ele tem? Se tudo fosse perfeito Não teria o mesmo efeito O mundo é uma bola Mas é a gente que rola O tempo do mundo Não é de ninguém É o tempo de alguém Que já não se pode ver O tempo é curto Mas eu faço pra valer No meu mundo de flores O mar é de rosas E há rosas dentro de você O mundo somos nós Que vamos fazer O mundo somos nós Que vamos mover O mundo somos nós Que vamos plantar O mundo somos nós E de nós vive o mundo Que queremos ter O mundo somos nós O mundo somos nós Êê, mundão O mundo somos nós 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 O mundo somos nós